Aí ó, aqui ó o Nenê, ajeitando o motosserra aí ó, pra nós moer. E de ali aqui ó, aqui ó o Tiburço ó. Aí aqui ó o Tiburço, aí ó, o Márcio. O Nenê é o Tiburço, Pai de Santo. Aí ó, olha os caras bravos aqui com o tigão ó. Corta a lei de reto, meu. Aí ó. O Nenê é só o tigão do teto, é só o teto do teto do teto. E aqui ó o teto, ó. É nóis na pita.